Eu gosto tanto de uma gaúchinha, tem que ser minha e demais ninguém Já fiz promessa pra casar com ela, lá na capela pra o ano que vem Ela é ricaça e o pai tem dinheiro, e eu caso ligeiro é o remédio que tem Mandei fazer uma casa pra mim, na frente um jardim e um galpão no fundo Tem alvoredo, porcada e galinha, e a gaúchinha é a mais bela do mundo Ela pra mim entregou seu amor, e este cantador vai casar em passo fundo Quando eu chegar naquela cidade, minha amizade vai me visitar Tem alvoredo, porcada e galinha, e a gaúchinha sabe cozinhar Ela é faceira e a casa é bonita, e as minhas visitas ela sabe adorar Quando nascer o primeiro filhinho, deixa o padrinho que eu vou convidar Faça a proposta, eu sei que ele aceita, o gildo de freita para batizar Se o afilhado puxar o padrinho, vai cantar versinho pra o povo adorar Se o afilhado puxar o padrinho, vai cantar versinho pra o povo adorar